Desde a criação da lei anti-bullying em fevereiro desse ano, o Programa Nacional de Combate à Intimidação Sistemática estimula a discussão no assunto no ambiente educacional. Na rede pública de ensino de Porto Alegre, professores estão sendo capacitados para identificar casos de bullying e assim ajudar os estudantes. É brincadeira, chacota, piada ou é bullying mesmo? Esse universitário diz que encarava numa boa apelidos que ganhava na escola. Já foi chamado de grandalhão, de irritado e eu não vejo isso como uma violação de direitos, eu vejo isso como uma identificação de uma pessoa dentro de uma coletividade. Mas muita gente tem é uma péssima lembrança. Joguei de colégio e daí o pessoal me julgava um pouco pelo colégio que eu tinha vindo antes, pelo local onde eu morava, pela minha aparência e eu me senti meio deslocada. Em vigência no país desde fevereiro, a lei 13.185 deixa mais claro o que é essa prática que no final da década de 90 passou a ser classificada de bullying. Segundo a norma, todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, com o objetivo de intimidar ou agredir a vítima, causando dor e angústias, é bullying. Ela tinha outra conotação em épocas passadas, era mais levada na brincadeira. Depois se viu que o agravamento pode levar a situações psicológicas mais sérias, mais graves. A lei 13.185 não é punitiva. O que a norma faz é instituir o programa de combate à intimidação sistemática, definindo ser dever dos estabelecimentos de ensino e agremiações recreativas, assegurar medidas de conscientização, prevenção e combate. Essa instituição particular abriu mais espaço para o debate. Recentemente nós tivemos as aulas inaugurais que trataram desse tema como uma forma de prevenir e combater essa prática que é recorrente nos bancos acadêmicos. Na rede pública de ensino, palestras para professores reforçam a proposta da nova lei de se colocar um olhar mais atento sobre as relações humanas na escola, onde a linha que separa a brincadeira de bullying nem sempre fica bem definida para crianças e adolescentes. O professor tem que ter o cuidado dos sintomas, que são bem claros, desde a questão de suor, da aversão a determinadas disciplinas, e também tem que ter esse olhar para ele mesmo. Se em algumas situações inconscientemente, ele também não é aquele que exerce o bullying em relação ao aluno. O objetivo justamente da educação é fazer com que a escola seja sim um ponto de referência e um ponto de agregar valores e transmitir valores. Obrigado. Obrigado.